Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo Pois é galera, o tema de hoje vai ser Dá pra ter BlueHillie dentro de apartamento? Não fica com o vídeo aí, moleque doido É nóis Bom dia galera, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje um tema vai ser bem polêmico Eu tenho dois boiadeiros australianos Quem não sabe, esses cachorros aqui são cachorros de fazenda E é bem peculiar né, porque se eu botar um cachorro de fazenda dentro de um apartamento É meio que burrice, mas tá certo Eu vou contar a minha experiência Pra quem quer ter um BlueHillie futuramente aí Se é bom, se não é, os prós e os contras Beleza? É nóis Esse aqui é o Buckzinho Ele tem uns traços mais puros que a Malu Apesar que o BlueHillie, eu tava dando uma pesquisada Tem uma variedade muito grande de corpo Uma variedade muito grande de rabo Então assim, a Malu ela entra na categoria Como Healer E a personalidade dela ainda é mais forte do que a do Buck Comparado com a da raça E... O temperamento deles Gente, é energia o tempo todo Entendeu? A dificuldade que eu tenho Eu moro aqui no apartamento Não olho o pipi ali Que eles fizeram agora de manhã, de madrugada O apartamento que eu tenho tem 13 metros De comprimento de varanda Por um e meio Tipo assim, é um relativamente grande né Às vezes tem uma área de uma casa que é desse tamanho E mesmo assim a gente Mesmo assim a gente não dá conta de vez em quando da energia É... Você pode perceber marcando a parede ali Ali Geralmente a Malu ela fica subindo na janela Essas telas aqui ó A gente teve que colocar Porque a Malu ela anda aqui na marquise E teve o risco Dela cair Entendeu? Aí por isso que eu Tive que ter lá um prédio praticamente inteiro Gastei um dinheiro até que legal Mas compensou Cara, em questão do carinho Dentro de casa Não tem... Eu já tive vários cachorros, sabe? Não tem semelhante Eles prezam muito pela presença do dono Muito, 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 muito Eles são muito... Muita chegada ao dono Muito, muito, muito mesmo É até chato, cara De vez em quando Eu todo o tempo dando carinho Todo o tempo lambendo Todo o tempo perto Onde eu for eles estão atrás Eu posso ir pro banheiro As minhas necessidades eles vão estar lá Entendeu? E assim De 0 a 10, mano Esses cachorros são 10 Pra apartamentos Se você ama raça Pode ter no apartamento sim Porque Se você ama eles de verdade Você não vai desistir deles Qual é o maior problema? Você compra um cachorro desse aqui Você compra um cachorro desse Que foi feito pra Pra tocar gado Que foi feito pra trabalhar em chacra E você bota dentro de uma casa E às vezes você não tem O mesmo nível de energia que eles E acaba que Que eles ficam meio que loucos Dentro de casa, entendeu? Eles atacam Ó, esses dias eu tô trabalhando demais E agora é 6 horas da manhã Eu tô gravando esse vídeo Só vou ter horário Só vou ter tempo pra gravar esse vídeo Nesse horário E assim Eu tô deixando eles Eu deixei eles aqui dentro de casa Porque tá chovendo muito aqui em Brasília Eu perdi o meu sofá Por causa disso Tá entendendo? A gente não levou isso pra andar Os cachorros Ficam loucamente de energia Eles dão um pico de energia De vez em quando Que Tô é doido, mano Eles correm Correm, correm, correm E não param Ó lá Quando eles tão juntos É o dia todo Desse jeito Brincando Eles não se machucam Quando um machuca Assim Na brincadeira Eles já param E O que eu vejo Quando eu sou de criança Nossa Eles são muito 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 amorosos Cara Muito Olha só E aí galera Olá meus bicião Você pode perceber A Malu Ela tem pintinha Das características do Healer Mas só que ela não tem O corpo do Bucky Que é aquele rabão caído Peludão Entendeu? Ah gente E o pelo Para aí Malu E o pelo deles Tem uma época Mas a fêmea Malu parou Olha aí Porque eu passei a mão nele A fêmea Eu até pesquisei Com o canil O canil de Healers Ele falou Que a fêmea Quando ela tá Tipo assim Uns dois Duas semanas Antes dela entrar no cio Ela solta Muito pelo Mas é muito pelo Mas é muito pelo Muito A gente não tinha aspirador A gente teve que comprar Porque A gente não tava dando conta A vassoura Não tava dando conta Pô A gente ficou revoltado Vai chegar visita aqui em casa O apartamento cheio de pelo E tal E a gente Pô Não Vamos dar um jeito E Quando a gente vai trabalhar Eles ficam lá na varanda Malu Olha o vídeo Cara Não Não vai juntear Do baquijinho não Entendeu A Malu Eu não lembro da idade dela agora Eu acho que já tá beirando dois anos Eu acho que tem um ano e oito É Eu tô falando errado né Para de ser chata Oxe Olha o vídeo aí Olha o vídeo aí Olha o vídeo aí Tu quer comer já Não Não Calma Gente eu falei a palavra mágica Agora vai ser uma choradeira louca Então gente Assim Para apartamento Eu recomendo Se você ama a raça Se você ama a raça Pode Pode ter sem medo Se você ama a raça Agora se você é um curioso Que nem eu fui Você apanha um pouco Você apanha demais Porque Eu vi essa raça Na fazenda do amigo meu Eu falei Cara que raça diferente Tem gente que pensa que até vira lata né Que raça diferente É Eu vou querer Eu quero essa raça Aí eu corri atrás Pesquisei E bem na época Saiu o vídeo do 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 Eu vou botar o nome dele aí Saiu o vídeo do rapaz lá E eu Caraca Gostei 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 E eu comprei E eu comprei a Malu E eu Caramba Só que eu queria a estética do Healer Eu comprei a Malu Peguei muito caro na Malu Eu comprei até na área nobre aqui de Brasília E ela não Não tinha os traços Sabe que eu falei Pô velho Quero ter os traços do Healer Aí passou uns oito meses Eu mudei para esse apartamento Ele tinha essa varanda grandona Eu falei Não Agora eu vou comprar um Blue Healer Eu fui bem chato na hora de escolher Por incrível que pareça Foi mais barato do que a Malu Entendeu? E ele tem os traços Perfeitos do Blue Healer Né Buck? E temperamento Cara Eu vou voltar para o temperamento Eu acho que vem do mais do macho O macho Ele tem Ele tem uma função de te ignorar de vez em quando Você vai atrás dele Você vai atrás dele E nem te dá bola Nem te dá bola Nem te dá bola Nem te dá bola Você fala Pô que cachorro chato Mas é da raça isso Os Blue Healers machos que eu conheci Nas fazendas Eles serão desse jeito Você vai para passar a mão neles O cachorro dá uma ignorada Mesmo você sendo dono Isso acontece pouco Mas acontece Entendeu? E outra Você que quer o Blue Healer para o apartamento Cuidado com o sofá Olha aí Meu sofá Eu vou tirar aqui Eles estão dormindo aqui dentro Eles estão dormindo aqui dentro Porque está chovendo Chuveu essa madrugada aqui em Brasília E pô É muita sacanagem eu deixar os cachorros dormindo na varanda Pegando chuva Se pô Posso deixar aqui no sofá Entendeu? E sofá é barato Comprar esse sofá e Perder uma vida de um animal Por causa de belveira O cachorro pegar uma Uma Friagem aí Tem um nome Mas eu não quero errar E é isso gente Recomendo demais Se você ama Ou se você é um curioso Que quer amar a raça Pode ter um cachorro Pode ter Você não vai se arrepender Você vai amar de verdade Porque são os cachorros Que eles retribuem O carinho que você dá Entendeu? São extremamente Protetores Extremamente Protetores É Quando eles se sentem ameaçados Né Malu? É Eles Eles atacam Mas eles são bem da hora Em questão de Desse lance Eu tô falando assim Que eu acabei de acordar Acordei 5h40 da manhã E é isso Né Buck? Vamos comer Buck? O que que tu acha Boquizinho? Tá vendo? Ele é mais fechadão Se eu chamar a Malu A Malu já vai cair aqui pra cá Malu vem cá Olha só É Falou em comer Falou em comer Não para Você tava lá embaixo Tava me ignorando Vem fazer parte do vídeo Vem do seu pai São bem à toas Cara Esses cachorros São à toas Mano Eles gostam de Aproveitar Demais Se você Decorda Se você Decorda Eles montam em cima De você mesmo Monta mesmo Né? Aí Não Sem latir Você sabe que tá cedo Em questão de barulho Nossa São barulhento Quando essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Quer fazer barulho Barulho de barulho E eles sabem Que Que a gente tem vizinho Pode acreditar Eles sabem Não late não Meu amor Não late não Vai acordar Nesses amigos Então beleza galera É isso aí O vídeo não vai ficar Muito longo Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu vou tentar Responder E Vai ter fotos Mais deles Lá no meu Instagram Quem quiser O link vai tá Aí na descrição E é nóis Olha o boquizinho Esse cachorro aqui Ele é muito carinhoso Olha só Esse é Meu Deus do céu E uma característica Tá vendo O pelo deles É muito Muito macio Mas é muito macio Muito Muito A gente tem hora Que a gente gruda nele No banco Principalmente E não quer soltar ele Ele fica até bravo Pegando nele assim Aí pega aqui Aí pega ali E pega aqui E aperta Ele tem uma revolta fenomenal Esse cachorro Se chama de gostoso Ele não gosta não Buck Gostoso Gostoso Aí eu vou olhar dele Buck Gostosão Aí você vê Ele não tá Pena o dono dele Gostoso Para de barulho Uma luzinha Gostosão Pronto Acabou a amizade Viu Se eu botar a mão nele Ele me morde agora Gostoso Olha o meu É porque eu tô gravando Né Porque eu tô gravando Né Ah safadão Gostosão É Que nojo Deixa eu dar um beijo Deixa eu dar Para isso Deu atir Para que eu vou falar Aqui ó Vem Vem Para de agonia Para de agonia Você vai acabar com o restante do sofá Vou ter que trocar de sofá Por causa de você Sua cadela Você é Você é Que eu lhe dei essa burdoada Agora gente Fala se o treino é bonito Comenta aí O Buckzinho é gatinho E aí tio Olha os olhinhos dele Castanhozinho Castanhozinho Gostoso 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 Então é isso aí né Cadê a patinha Buck Ele não vai me dar ideia mais não Eu chamei ele Quando eu chamei ele de gostoso Deu um tapinha no bumbum dele Acabou Fica bravo comigo Que dignado Mas beleza galera Esse é um dos vídeos Depois Quem quiser deixar nos comentários Eu posso fazer outro vídeo Explicando Mais sobre a raça Tô amando de verdade Tô amando demais Tá bom Fique com as coisas Da Malu E Buck Dá tchau Buck É nóis galera Tamo junto Tchau Tchau Tchau